Sou Analexa Sabá e vim conversar com você a respeito da campanha Outubro Rosa. O Outubro Rosa é simbolizado por um laço rosa que é reconhecido mundialmente nessa luta contra o câncer de mama. O diagnóstico é feito através do autoexame da mamografia e caso haja alguma mudança de textura na pele da mama, saída de algum líquido da mama e se no autoexame for detectado algum tipo de nódulo na mama, na axila ou no pescoço. Existe uma lei que se chama a lei de 60 dias. A partir do momento que houver qualquer tipo de detecção procure um médico para que você tenha o tratamento o mais mais rápido possível. Nesse prazo de 60 dias, caso você não tenha o tratamento adequado, você pode se dirigir à Secretaria Municipal de Saúde da sua cidade. Não fique fora dessa. Abraça essa causa.